Muito bem galera da internet, apertadinho aqui nesse espaço porque filma lá, olha as candidatas ali, dá uma filmada ali no nosso cinegrafista Nas candidatas do Garoto e Garoto Fitness Brasil Olha aí, uma candidata mais linda que a outra, mas agora nós estamos aqui com o Garoto Fitness Brasil 2016 E a Garota Fitness Brasil também 2016, ele que é o? Caio Perlete Caio, fala pra gente, a emoção que você teve e hoje, você vai passar a faixa, não é isso? Isso, muito grande a emoção né, eu fui o mais novo, vou ter ganhado o concurso com 21 anos, é um trabalho muito duro, dieta né, passa bastante fome, sede E o tanquinho, tá bom o tanquinho, vamos ver o tanquinho dele, filma o tanquinho dele aí no cinegrafista Olha o tanquinho, olha a Garota Fitness falou que o tanquinho dele Tá lavável, dá pra lavar, na verdade, um edredom aqui já Olha, eu prefiro ficar com o meu edredom sujo, deixa o meu edredom sujo, não vou lavar, tá bom? Tem tanquinho aqui? Tem, mas não dá pra mostrar, tem, mas não dá Olha, aí eu diria que eu ia lavar o meu edredom, mas não pode, então vamos ficar com o edredom do jeito que tá Fala pra gente dessa emoção de passar a faixa pra vencedora do Garota Fitness Ah, eu acho que é a realização de um sonho, então é o esforço, a dieta, o treino, a disciplina e o reconhecimento Vocês vão passar a faixa individual, primeiro você, depois ela, não é isso? É, não, é isso, correto Ah, legal E o que você faz? Você trabalha com o que? Você é personal ou não? Trabalho com vendas e assessoria online fitness e sou estudante de fisioterapia Ah, legal, legal, fisioterapia Você já tá na área também de guia do coisa, né? Érica, e você, tá fazendo o que atualmente? Olha, atualmente eu sou modelo e atleta fitness Mas assim, lembrando que eu sou formada, pós-graduada, falo inglês, falo espanhol Esse ano eu continuo as competições, mas eu volto pro corporativo, porque eu era gerente, né? Gerente bancária Mas eu volto aí pra área de gerência, na área de marketing, surpresas É isso aí Bom, a gente vai ficando por enquanto por aqui Considerações finais aí pro pessoal, dá um olão Quer passar redes sociais, pro pessoal te seguir? É, se quiser seguir no Instagram, Caio Ferlete Oficial É isso aí Quer passar redes sociais pro pessoal te seguir? O meu, meu Facebook é Erica Maruyama Minha fanpage também, tá? E o meu Instagram é arroba Erica com K Maru Oficial Gostou desse vídeo? Dá um likezinho aqui, ó Tem um sinozinho aqui, ó Ativa ele pra você ficar sabendo das notificações E compartilha esse vídeo Beleza, obrigado, a gente volta daqui a pouco E aí E aí E aí